Pressão apareceu no Enem 2020, primeira aplicação. Essa questão foi difícil. Teve muitas pessoas que acertaram sem querer. Será que você foi uma dessas? Será que você conhece uma dessas pessoas que acertaram sem querer? Vamos ver a resolução dessa questão. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala de 1 para 100, usando os mesmos materiais, ou seja, usando ferro, cada dimensão linear em escala de 1 para 100 do monumento real. Considere que a torre real tenha uma massa M-torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P-torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M-modelo e exercerá uma pressão P-modelo. Com a pressão exercida pela torre, se compara... Ou melhor, como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo. Ou seja, com a razão das pressões. P-torre sobre P-modelo. Vamos lá, vamos à resolução que a questão exigia. E depois vamos ver o que algumas pessoas pensaram e acertaram sem querer essa questão. Gente, essa é uma questão pesada. Tem uma física ok, mas uma matemática mais robusta aqui. Vamos lá. Mesmo material, dimensões, o modelo, 1 centésimo da torre. Dimensões lineares. Tudo que envolve linear ali, comprimentos, é da ordem de 1 para 100. Ou seja, 1 centésimo. Que é a mesma coisa que cada comprimento do modelo, como se ele fosse 1 para 100, né? É a mesma coisa que 0,01 da torre. 1 para 100 quer dizer isso, né? É a mesma coisa. Esse 1 para 100 quer dizer 0,01 da torre. Beleza. Você vai precisar de pressão. Está exercendo pressão sobre o chão, né? Sobre a fundação. É força sobre área. Quem é a força? É o próprio peso da torre. Você vai precisar de densidade e a massa sobre volume. Teve gente que falou, nossa, nem imaginei que ia aparecer densidade aí. Pois vai. E peso igual a mg. Bom, vamos lá. A gente começa a questão de forma despretensiosa, né? Pressão torre sobre pressão modelo, que é o que ele quer. Tudo que eu colocar de azul é da torre. Tudo que eu colocar de preto é do modelo. Beleza. Então nós teremos peso torre sobre área torre dividido sobre peso modelo sobre área modelo. Eu estou apenas substituindo a forma de pressão, força sobre área, que seria o peso sobre área. Beleza. É quase que a física acabasse aqui e a gente precisasse ficar mexendo com a matemática e as equações. Olha o que eu vou fazer. Divisão de fração, eu vou inverter essa fração aqui. Mantive peso torre sobre área torre. Inverti essa fração. Área modelo sobre peso modelo. Agora eu vou substituir a fórmula do peso. Peso é mg. Então, m torre vezes g sobre área torre vezes área modelo dividido por m modelo vezes gravidade. Vou cortar aqui gravidade com gravidade. A partir daqui, eu não coloquei porque eu decidi fazer junto com vocês. Vamos lá. O que sobrou aqui? Olha lá. Aqui você já precisava ter uma sacada para você fazer uma jogada matemática aqui. Veja que vai sobrar m torre dividido por área torre multiplicando área modelo dividido por massa modelo. Eu não posso cortar ninguém aqui. São coisas diferentes. Diego, e agora? Muitas pessoas não saem daqui mas a resposta está ali na densidade. Se você mandar o volume multiplicando nós teremos que massa é igual a densidade vezes volume. Acredite. Isso vai te ajudar. Vem cá. No lugar da massa da torre eu vou substituir densidade vezes volume torre opa vou substituir de vermelho não. É de azul, né? densidade vezes volume torre dividido por área torre que multiplica densidade não que multiplica área do modelo dividido por densidade vezes volume do modelo. Tá. Aqui eu vou cortar essas densidades por que que eu posso cortar? Como eles são do mesmo material ferro as densidades são iguais. Então eu posso cortar. E agora, Diego o que eu faço? Outra jogada aqui outra sacada que você deveria ter vou trazer aqui pra cima agora olha outra jogada galera volume matematicamente falando independente do formato que você pensar aí dessa torre você pensar ela cilíndrica você pensar ela num paralelepípedo vai ser área da base vezes altura certo? O volume vai ser lá da matemática você lembrar né volume é área da base vezes altura certo? Então olha o que nós faremos agora no lugar do volume da torre eu vou substituir área da torre vezes altura dividido por área da torre isso isso vezes área do modelo dividido no lugar do volume do modelo eu vou substituir área do modelo vezes volume do modelo certo? Olha que beleza vou agora poder cortar área da torre com área da torre área do modelo com área do modelo opa peraí 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 tem uma coisinha aqui é área vezes altura área da base vezes altura que é a altura do modelo e aqui da torre perfeito o que sobrou só para nós nos organizarmos deixa eu melhorar essa seta aqui para aparecer meu igual tá o que aconteceu aqui o que sobrou sobrou a altura da torre dividido pela altura do modelo sobrou isso então pressão da torre sobre pressão do modelo é igual a altura da torre dividido pela altura do modelo é agora que entra a escala turma o modelo a escala do modelo para as dimensões lineares é 0,01 do valor da torre como a altura é uma dimensão linear nós podemos no lugar da altura do modelo colocar que ela vai ser a altura do modelo ela vai ser 0,01 na altura da torre certo vou poder cortar a altura da torre com a altura da torre vai sobrar 1 dividido por 0,01 que equivale a 100 que é a mesma coisa que 10 elevado a 2 correspondendo aí a alternativa letra C seria a nossa resposta beleza bom eu acho essa questão bem pesada bem pesada ainda mais que você tem pouco tempo lá na hora da prova né bem pesada mas muitos estudantes chegaram pra mim com a resposta certa só que infelizmente de maneira errada deu sorte que as pessoas pensaram assim ah Diego eu já pensei pô o modelo é 1 sobre 100 da torre certo então já que eu quero pressão sobre pressão já que o modelo é 0 é 1 sobre 100 que é 0,01 eu inverti ao invés de pensar que o modelo é 1 sobre 100 eu inverti aqui 1 dividido sobre 1 1 sobre 100 é igual a 100 eu inverti essa fração 1 sobre 100 eu coloquei aqui como a torre eu pensei a torre é maior então ela vai pressionar mais então se o modelo é 1 centésimo a torre vai ser 100 vezes mais e eu achei a resposta bom turma vocês viram aí que a pessoa deu sorte não sei se essa pessoa foi você mas deu sorte foi bem difícil a questão tá aí bom espero ter te ajudado e curta esse vídeo se inscreva no canal vocês me ajudam demais com isso vocês fortalecem meu trabalho fortalece o canal e eu tô com a meta de chegar aos 10 mil 10 mil inscritos se você não for inscrito se inscreva aí tamo junto ó beijo e abraço valeu tchau 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 tchau